A verdade é que quando as pessoas pensam o que vai dar no futebol, isso é normal, velho. É que as pessoas têm que ter humildade na hora que comentam as coisas e quando erram, né? Por exemplo, eu achava que o Atlético ia passar um rodo em cima do Palmeiras na Libertadores. Aí o Palmeiras foi lá e pum, e tá na final da Libertadores. O Flamengo todo mundo dava como favorito para ganhar os dois jogos. Tanto é que todo mundo queria, até a arbitragem, a televisão. E o Atlético foi lá e rola, que meteu uma rola legal, diga-se de passagem. E mereceu ir para a final. Tanto é que tá na final da Sul-Americana contra o Bragantino, né? E o Atlético Mineiro que venceu os dois jogos e que é o favorito contra o Atlético Paranaense. Agora eu não sei aonde vai ser o primeiro jogo, o que isso faz muita diferença. E hoje o melhor time do futebol brasileiro é o Atlético Mineiro. Mas pode ficar esperto o Flamengo e o Palmeiras aí, viu? Na Libertadores, que vai dar o Palmeiras.